Essa aula vamos retomar, aula passada, antes disso com duas coisas. Primeiro um agradecimento público na internet a Saks, Paulo Saks, que foi buscar o adaptador. Sem ele não teria essa aula, então isso é muito importante. E o segundo é um agradecimento ao meu microfone. Hoje eu estava lembrando, esse foi o microfone que mais resistiu a mim durante muitos anos sem dar defeito. E ele é bem fuleirão, né? É, pois é. Mas vamos lá. Ah, então, eu estou no slide errado, né? Ah, não, não estou. Estou no slide certo. A gente falou sobre transação, a gente reviu aqui no início da aula a importância, a questão de transação em concorrência, como o bloco de dados vê isso, aquela história dos estados, né, de concorrência, que o Breno lembrou lá, que quando se encerra não pode se fazer, blá, blá, blá. A gente viu vários casos práticos da brincadeira de ficar botando coisa em paralelo. Você pode fazer isso até o infinito, certo? Vocês deviam notar essas brincadeiras assim, né? Porque aí, sei lá, está todo mundo lá no fim de semana, em torno da fogueira. Vamos brincar de concorrência, de banco de dados, né? Ao invés de jogar baralho, essas coisas. É legal. Então, tem várias coisas que a gente foi brincando aqui e foi descobrindo os vários problemas que podiam dar, certo? Sempre tem uma questão de prova que é uma brincadeira assim. Eu boto o negócio e você tem que descobrir o que zika que vai dar, certo? Tá. Aí a gente foi vendo, a gente falou sobre a CID. E eu disse pra vocês que a CID é uma das coisas que todo cara que fez banco de dados no mundo tem que saber o que é. Se você não souber o que é a CID e não souber o que significam as quatro letrinhas, você pode pedir demissão. Não, não fala só. Você fala que estudou o banco de dados, mas não fala que foi comigo, tá? Não, eu não conheço o André, não. Nunca ouviu falar. Porque ele é obrigatório. A gente depois vai fazer uma crítica ao CID, mas ele é muito importante. A gente, no final da aula passada, começou a falar sobre um plano que seria restaurável, que é aquele plano que pode voltar ao seu estado original, né? E aí o que eu falei sobre o plano restaurável, não sei se você lembra, é que você, se uma transação ter, só vai realizar a commit somente depois de todas as transações, custa o valor de ter realizado o commit. Então a ideia é o seguinte, eu não leio nada, quer dizer, se eu li alguma coisa de alguém e esse cara não fez commit, tá? Eu vou ter que esperar ele fazer commit pra eu fazer commit. Essa é a brincadeira. Eu vou poder restaurar. E a ideia do livro de cascata é que eu só vou ler coisa que já foi feito commit. Aí não vai ter aquele efeito cascata. Se aquela transação desfizer, não vai me desfazer, não é? E aí a gente falou do plano estrito, que ele é um pouco mais estrito que o anterior, ele só lê ou grava valores que foram atrás em transações que já realizaram o commit. E eu disse que a única vantagem desse por cima é que ele é mais fácil de implementar. Mas ele não tem nenhuma vantagem do ponto de vista de execução. Aí eu falei sobre plano serial e plano serializável. Eu disse pra vocês que o plano serial é aquele que uma coisa é reexecutada depois da outra e o serializável é quando você consegue garantir que alguma coisa é equivalente a um plano serial. E, portanto, é correto. Porque a gente discutiu aqui que pra gente o plano serial é referência do que é correto. É serial, é correto. Bom. Certo? E pode ser em qualquer ordem. Então a gente fez aquela discussão aqui. Se eu pedir pra um banco de dados fazer concorrente, eu dou ao banco de dados a liberdade de ele botar na ordem que ele quiser. Certo? Se eu quero exigir dele uma ordem, eu tenho duas opções. Ou eu coloco as operações que tem que estar em ordem dentro de uma transação, porque elas têm que ser executadas na ordem. Ou eu executo o comit de uma coisa que vai ser antes, pra depois pedir outra coisa. Aí o banco de dados não vai poder colocar concorrente porque eu comitei a outra coisa antes. Mas fora isso, se eu peço coisas concorrentemente, o banco de dados põe na ordem que ele quiser. Aí a gente estudou, a gente viu que esse plano não era serializável, não é isso? Porque a gente fez uma avaliação e viu que ele não é equivalente a nenhum plano serial. O resultado que ele produz não é. Então ele não é serializável. E por isso, pra gente, esse plano está errado. Esse aqui a gente viu que é serializável. Porque ele é equivalente ao plano serial. E aí, então, não é o plano que a gente quer. Só que agora a gente tem duas coisas. E você tem que distinguir bem essas duas coisas. Primeiro, a gente vai ver como a gente olha pra um plano e percebe se ele é serializado. Porque até agora eu disse o que é, mas como é que eu olho o plano e digo, ah, não, não, isso aqui realmente é serializado, tá certo? Primeiro é como eu detecto, como eu percebo. Depois, e não vai ser agora, vai ser daqui a pouco, a gente vai descobrir como eu construo o plano já sabendo que ele vai sair serializado. Certo? Então como é que eu vou produzindo um negócio e eu já sei que sai serializado. Então são duas coisas diferentes, tá? E vocês têm que separar bem isso na cabeça, de vocês não embolar. Porque tem gente que embola uma coisa com a outra. Uma coisa é detectar, certo? E a outra coisa é conseguir produzir serializado. São duas coisas diferentes, tá? Então a gente vai começar detectando um plano, tá? E a detecção, ela tem dois momentos, certo? Uma das formas de detectar é, depois que deu zika, certo? Eu digo pra você, deu zika. Você fez o plano, porque um plano de execução é uma coisa muito importante vocês entenderem, que tem muita gente que confunde, tá? E na verdade eu não cheguei a falar sobre isso. Como acontece, eu acho que eu tinha que criar uma ilustração sobre isso. Como acontece um plano de execução? É assim, o banco de dados não faz ele antes, certo? Não faz ele antes e depois. Então o banco de dados não senta numa mesa com as aplicações, todo mundo aqui, né? E fala assim, pessoal, vamos fazer aqui o plano? Você vai fazer o quê? Não, eu vou ler, tá? Se você... Peraí, peraí, calma, eu tô planejando aqui. Não, não dá, né? Concorda? Não dá pra sentar numa mesa e fazer o plano. Aí ele fala, ah, o plano tá tudo certo aqui agora. Todo mundo entendeu, entendeu? Então, beleza, agora eu vou executar, não é assim. Mas, apesar de se chamar plano, ele não é feito todo antes pra depois executar, certo? Não é assim que acontece. Porque poderia ser assim, mas o esforço computacional pra todas as aplicações fizerem antes, tudo que elas vão fazer por banco de dados, pra ele poder montar um plano, é tão irreal, que não tem essa possibilidade hoje em dia. Como é que o plano é feito hoje em dia? O plano é feito hoje em dia on the fly. Como é que é? As aplicações vão pedindo. Grava, lei, grava, grava. E o banco de dados vai montando o plano na hora. Puxa, pega lá. Então vamos imaginar que eu sou um banco de dados, que eu não sei fazer plano. Não sei. Eu vou recebendo e vou fazendo. Então, o grafo de precedência é uma forma de saber que deu zika. Vamos lá. Como é que eu sei que deu zika? Tá. Então, na verdade, o que causa a não seriabilidade é quando você tem um problema em que um cara, em que você tem um ciclo de leituras e gravações de transações diferentes. Preste atenção como é que funciona. Imagine que você vai fazer um grafo. Então, pra cada transação, você cria um nó no grafo. Daqui a pouco a gente vai ver a ilustração. Tá. Então, transação 1, eu crio um nó. Transação 2, eu vou fazendo um nó no grafo. Beleza. Aí, a gente tem 3 casos possíveis. 3 casos. Então, vamos chamar duas transações com a esquerda, TI e TJ. TJ, TI, TI e TJ, certo? Então, vamos supor que TJ leu um X. Entenda a X, o mesmo item de dado, né? Então, TJ leu um X depois que TI gravou aquele X. Certo? Então, TI foi lá, gravou. Aí, o TJ leu. Tudo bem? Então, eu criei uma aresta TI e TJ. Tá. Criei uma aresta. Certo? Dizendo, eu li o que TI gravou. Tá? Então, vocês vão perceber que é como se eu dependesse, eu tivesse uma precedência aí, né? Em que TI gravou e eu li. Se TJ grava um X depois que TI leu, certo? Então, olha só. TI leu um certo X e está com ele na memória. Aí, TJ foi lá e gravou aquele mesmo X depois. Certo? Então, veja que esse é o contrário do anterior. Tá certo? O anterior, o TI gravou e o TJ leu. Nesse aqui, o TI leu e o TJ gravou. Certo? Eu vou criar também uma aresta TI e TJ. Certo? Então, basta vocês resumirem na cabeça de vocês o seguinte. Se houver uma sequência de leitura e gravação, envolvendo duas transações, certo? Pode ser leitura, gravação, gravação, leitura. Tanto faz. Envolvendo duas transações. No mesmo item de dados. Certo? Você faz uma aresta do primeiro para o segundo. Certo? Direcionado. Direcionado. É direcionado do primeiro para o segundo. Tá? O primeiro que fez a operação para o segundo que fez a operação. Tá certo? Bom. Se TJ gravar depois que TI gravar, certo? Então, eu tenho uma aresta TI e TJ. Então, a mesma coisa vale para a gravação, gravação. Ok? Então, leitura, gravação. Gravação, leitura. Gravação, gravação. Tem duas transações envolvendo o mesmo item de dados. Eu faço uma aresta da origem, ou de quem fez primeiro, para quem fez depois. Ok? Se não houver ciclos neste grafo, ele é serializado. Mas note que não é só para X. É todos os itens de leitura que eu for conscienciando, eu vou tacando no grafo. Mais um item, eu taco mais um grafo. Eu vou tacando todo mundo no grafo. Aí no final, o grafo final, se não tiver ciclos, ele é serializado. Então, vamos pegar um plano serial e vamos fazer o grafo. Certo? Se eu pegar um plano serial e fizer o grafo, nesse caso, a gente pode analisar todas as possibilidades. T1 leu o X, certo? E TJ, ou e T2, T1 leu e T2 gravou. Certo? X. Então, vocês concordam comigo que vai ter um X e T1 para T2. Não é assim? Todo mundo acompanhou? O Leo gravou? É aqui, ó. Espera aí. Eu acho que eu tenho essa brincadeira no meu Viopaper. É que esse meu programa agora, ele não permite que eu risque em cima do slide. Eu tinha um programa que riscava, mas ele não roda no Windows 8. Ele está dando zica. Eu acho que eu tenho essa brincadeira já feita. Mas eu não vou achar. Então, a gente vai fazer assim, ó. MC 536 2015 1027. SACS. Você que já fez isso da outra vez, anote para eu botar isso no slide também. Obrigado. Ok. Então, agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse cara aqui. Tá? Espera aí. Deixa eu fazer assim. Deixa eu tirar do modo apresentação. Cadê? O brinquedo que está apresentando. É esse aqui? Eu vou pegar esse cara aqui. Ah, eu acho que eu vou capturar essa tela. Deixa eu ver. Altra Print Screen. E vou para o Viopaper. Deixa eu ver se eu consigo colar aqui. Será que ele cola? Capturar com a câmera. O quê? Vai o Scan. Ele podia só fazer um negócio mais simples, né? Tipo, colar um negócio. Negócio de capturar com a câmera. Eu não sei nem o que é isso. Quero não. Ah, sou eu. Não. Não é isso que eu quero. Pelo menos o pessoal que está assistindo o vídeo. Viu minha cara. Capturar com a câmera. Eu quero só um negócio do tipo... Colou uma imagem. Tinha um negócio aqui, eu acho. Deixa eu ver se tem um colar. Não tem? Acho que é aqui, ó. Adicionar arquivo. É, talvez seja adicionar arquivo. Mas, pô, podia ser da área de transferência, né? Ah, mas deve ser isso mesmo. Ele vai querer pegar do HD, tá vendo? Que zoeira, né? Tá bom. Vamos fazer assim, vai. Tudo isso porque eu não consigo riscar em cima do slide. Deixa eu fazer logo isso. Mas eu vou fazer logo de sequência. Deixa eu exportar. Exportar... Imagem... Formato PNG. Slide 1. Ponto PNG. Pronto. Oi? Hã? Eu não botei PNG? Não. Caiu no lugar errado. Imagens. PNG, tá aqui. E eu vou gravar esse cara aqui, ó, também, que é o não serializável. Então, arquivo, exportar. Ele não lembra a última extensão que eu botei, né? Slide 2. PNG. É uma coisa básica, você não acha? Lembrar da última extensão que o cara botou. Agora eu já vi que eu não botei slide corrente. Slide 1. É que eu tinha que botar a seleção, pra ele exportar só um slide. Sim. Ok. E esse terceiro aqui. Aí você tem que escolher tudo. Bom. Não foi. Ok. Então, vamos lá. Vamos no Viopaper agora. Adicionar arquivos. Desktop. Não é aqui que deveria aparecer imagens? Não, né? Aqui deveria aparecer André, talvez. Meu computador. Pra cima. Imagens. Pronto. Slide 1. PNG. Pronto. Ok. Então, agora vamos brincar do seguinte aqui, tá? A gente vai arriscar agora esse carinha, certo? Bom. Então, vamos pensar assim, ó. Vamos começar com o vermelho. Então, eu tenho essa leitura aqui, ok? Concordam? Que está em conflito, ou em conflito, ou em sequência com essa gravação aqui, certo? Então, isso é o que produz essa aresta aqui, tudo bem? Não é? Porque eu tenho o T1 lendo e o T2 gravando, tá certo? Mas eu também tenho, e vamos usar outra cor pra isso, o T1 também está gravando e o T2 está lendo. Não está? Só que é a mesma aresta, tá? Eu não ponho duas arestas porque não faz sentido nenhum, porque eu estou procurando um ciclo. Então, é a mesma aresta, certo? E eu tenho um terceiro cara, não é? Que é o T1 gravando e o T2 gravando. São três caras que geraram essa mesma aresta, certo? Tá. Por que eu não fiz pra Y? Hã? Porque T2 não mexe com Y. Eu só faço pros casos em que as duas estão mexendo com a mesma variante, tá certo? Bom. Ok. Agora, vamos pegar o outro arquivo. Esse aqui. E vamos analisar por que que esse cara gerou o ciclo, tá? E por que que ele não... Vejam como isso é uma ferramenta pra detectar a serialização, tá certo? Mas note que eu só detecto depois que deu Zika, tá? É depois, né? Tá. Então, T1 leu. Tudo bem? T2 gravou. Concorda? Então, eu gerei esse cara aqui. Tudo bem? Agora, vamos brincar com o outro. Não é legal esse negócio de desenhar? T1 gravou... Não, não. Pera aí, pera aí. Ainda não. Você não. Cadê o andu? É aqui, né? É aqui o andu? Não, primeiro, T1 leu. Não. Agora, eu quero fazer o contrário. T2 leu. T1 gravou. Certo? Isso gerou essa aresta. Porque note que a ordem agora é o contrário. É T2, T1. A ordem é o contrário. Certo? E aí, depois, a gente tem uma outra brincadeira em que T1 gravou, T2 gravou. Isso gerou essa aresta aqui. Tá certo? O que que eu tenho aí? Um ciclo. Como eu tenho um ciclo, esse plano não é serializado. A pergunta pode ser, mas André, tem que ser sempre a mesma variável, XX? Não. Podem ser duas. Pode ser num lado X, no outro Y. Tá? Se houver ciclo, não é serializado. Pode ser com quaisquer variáveis. Não precisa ser a mesma, tá? Tudo bem? Então, vamos ver por que aquele outro plano que a gente fez, que não é serial, é serializável. Então, vamos lá. Vamos ver o terceiro caso agora. Que é esse aqui. Então, vamos lá. Vamos começar com T1 leu, T2 gravou. É nessa ordem, concorda? Então, gerou essa aresta aqui. Tá? Próximo agora. T1 gravou, T2 leu. Mas eu mantive a mesma ordem. Certo? Então, continua sendo essa aresta. Tá certo? T1 gravou. Pera aí. Muda de cor. T1 gravou. T2 gravou. Continua sendo essa aresta. Então, como não há ciclos, esse plano é serializável. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Não? Beleza. Então, vamos pra frente. Agora que vocês não têm dúvida... Tcharam! Exercício. Deixa eu só dar uma pausa aqui na brincadeira. Bom, agora... A gente vai passar para o segundo passo. Tá certo? Então, naquele passo inicial, a gente detecta um plano depois que deu zika. Porque você só vai saber que deu zika depois que deu zika. Você vai montar o gráfico e você diz, putz, não era pra ter sido assim. Tá? E aí... É tarde demais. Certo? E agora a gente vai olhar o plano. Certo? E vai se perguntar. Vai dar zika? Então, aqui agora é... Antes de dar zika. Quer dizer... A gente vai tentar pensar. Mas eu ainda não estou... Aqui também é uma forma de eu detectar que vai dar zika. Esse negócio. Certo? Mas ainda não tem o método de construção de um plano serializado. Eu ainda não estou mostrando como se constrói. Tá? Ainda é o método de detecção de um plano que vai funcionar ou não vai funcionar. Então, a gente sempre... A gente falou que um plano equivalente ao serial, ele seria serializado. Concorda? Não é? Tá. O problema é como é que eu testo, como é que eu crio um plano equivalente? Como é que eu defino que um plano é equivalente? Tudo bem? Bom. Então, agora a gente vai quase que criar as características de um plano para que ele seja equivalente a um serial e, portanto, ele se torne serializado. Certo? O que eu quero que vocês entendam nesse momento, o que eu quero que vocês entendam nesse momento é que nem todos os planos... Ah, agora que eu lembrei. Eu tenho que olhar ali. É que eu estava procurando meu celular, vou ver a hora e eu estou sem celular. Então, o que eu quero que vocês façam atenção é que nem todos os planos, que nem todas as equivalências serão cobertas por essas duas formas de fazer equivalência. Então, planos conflito equivalentes e equivalência por visão, eles vão definir uma classe importante de equivalências. Tá certo? Daqui a pouco eu explico melhor isso. Então, o que é um plano conflito equivalente? Eu quero pegar dois planos e quero definir uma estratégia de equivalência e essa estratégia eu vou chamar de conflito equivalente. Então, a primeira coisa é que a ordem das operações conflitantes tem que ser a mesma em ambos. Tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, quem são as... o que eu chamo de operações conflitantes? A gente consegue deduzir isso a partir do que a gente viu no grafo de precedência. Certo? Porque é justamente o que eu crio uma aresta no grafo de precedência, é uma operação conflitante. Toda aresta de grafo de precedência é uma operação conflitante. Então, o que é? Pertencem a transações diferentes, certo? Acessam o mesmo item e pelo menos uma é a gravação. Então, pode ser leitura, gravação, gravação, leitura, gravação, gravação. Então, quaisquer par de operações dessa característica é só conflito equivalente. O que eu quero dizer é o seguinte, imagine que eu tenho um plano A e eu tenho um plano B, certo? Se a ordem em que acontecem as operações de conflitantes for a mesma nos dois, todas as operações conflitantes, eu digo que esses planos são conflito equivalente. Então, aí, mas quando eu faço equivalência, eu não quero fazer equivalência a qualquer plano. Eu quero fazer equivalência a um plano que eu considero correto, que é o plano serial, certo? Como o plano serial é o que eu considero correto, um plano conflito serializável é um plano que é conflito equivalente a um plano serial. Então, agora vamos ver mais um exemplo, certo? Por que esse grafo de precedência apareceu aqui de novo? Por que? Vamos pegar planos aqui e vamos decidir se eles são conflito equivalentes, certo? Vamos pegar dois planos e vamos ver se eles são conflito equivalentes. Isso estava aqui, eu não sei o que aconteceu que eu tirei, mas tudo bem. Não sei como foi que eu tirei esses caras, mas tá bom. Não tem problema. A gente vai fazer assim. Eu vou vir para o VAIO, PAPER, e a gente vai pegar um plano serial, que é a nossa referência, ok? Lembra que a nossa referência é um serial? Então, deixa eu gravar aqui um plano serial. Eu não sei se... Eu gravei... Ah, eu gravei lá um plano serial. Eu tenho um plano serial. Então, deixa eu acrescentar aqui um plano serial à esquerda, certo? Eu acho que o slide 1 é um plano serial, tá? Então, esse da esquerda é um plano serial, ok? Então, é a nossa referência, tudo bem? Agora, na direita... Anota aí, Saks. Eu tenho que ter um slide com os planos lado a lado, para a próxima edição. Eu vou colocar um segundo plano que eu quero comparar com o plano serial, tudo bem? Então, eu vou colocar lado a lado aqui dois planos. E a minha... Baseado naquelas regras que eu acabei de apresentar para vocês, a gente vai decidir se esses dois planos são conflitos equivalentes, tudo bem? A nossa meta aqui é... Bom, primeiro eu quero que vocês destaquem comigo quem são as operações conflitantes, tudo bem? Quem são as operações conflitantes nesses dois planos, no plano da esquerda? Quem são? A gente já fez isso no gráfico de precedência. Quem são? Esse com esse é uma operação conflitante, não é isso? Tá? Então, a ordem está T1, T2, não é isso? Vamos ver na direita agora. O mesmo par de operações. Então, tem que pegar o mesmo par de operações e olhar, certo? Ler e gravar. T1, T2. Então, até aí eles... Até esse momento eles estão conflitos equivalentes, concorda? É uma operação conflitante, eu lê em um plano, eu lê no outro e está na mesma ordem. Então, eles são conflitos equivalentes. Vamos pegar outra. Quem mais? Hã? Gravar, ler. Gravar, ler. Certo? Vamos ver na direita agora. Gravar, ler. Estão na mesma ordem? Não. Então, este cara aqui, tá? Fez com que eles não sejam equivalentes. Certo? Por que não? Porque no plano da esquerda, a ordem das operações conflitantes é diferente do plano da direita. Então, estes dois planos não são conflitos equivalentes. Mas, neste caso, a cara que eu estou comparando é um plano serial. Então, ele não é um plano conflito serializado. Eu não posso dizer que ele é equivalente a um plano serial. portanto, eu não posso garantir que ele é serializado. Agora, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Mas, nós temos que prestar atenção, porque tem um jogo de lógica aqui agora. Certo? Bom, presta atenção agora, hein? Todo plano conflito equivalente pode ser considerado um plano equivalente. Mas, nem todo plano equivalente é conflito equivalente. Ok? E agora, dada essa sentença lógica, eu vou fazer uma pergunta. Qual é o teu nome? Marina. A pergunta agora. Você acompanhou a minha estrutura lógica, a minha sentença lógica? Agora vem a pergunta. Todo plano conflito equivalente é um plano serial, é serializado. Certo? Todo plano serializável é conflito equivalente a um plano serial? Gabriel. Fala, Gabriel. O que você acha? Eu acho que sim. Eu acho que isso faz sentido. Então, você não prestou atenção na minha sentença lógica. Eu vou construir a sentença lógica de novo, hein? Isso é lógica pura. Implicação, não é equivalência. Isso é lógica. Kleber estudou isso na matemática várias vezes. Vamos lá, ó. Presta atenção, hein? Desenhar. Você quer desenhar, né? Tá bom, vamos desenhar, vai. Desenhar, ai meu Deus, essas crianças. Bom, desenhos. Então, eu vou fazer um desenho aqui. Eu só vou fazer porque eu gosto de desenhar, tá? Então, é divertido, não sei o quê. Vamos lá. Eu vou fazer uma bola. Ó, o tio tá desenhando aqui. Tá vendo? E esse, essa bola eu vou chamar de conflito. Agora, escrever que é o raio desse negócio. Ah, mas tem o negócio da letrinha, né? Vamos usar a letrinha? É melhor, né? Vamos chamar esse cara de conflito equivalente, certo? Só que eu vou botar de vermelhinho pra combinar. Ô, miserável. Pronto. Combinar com o negócio. Pronto. Conflito equivalente é esse conjunto aqui, certo? Todo plano conflito equivalente é um plano... Não, não é aqui, peraí. É que eu tenho que mudar a brincadeira. É um plano... Equivalente. Certo? Todo plano conflito equivalente é um plano equivalente. Mas nem todo plano equivalente é um plano conflito equivalente. Vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Vai ser exatamente o mesmo. Porque se você tá garantindo que a ordem de operações é o mesmo, o grafo de precedência é o mesmo. Certo? A minha pergunta pra Marina foi o seguinte. Mas Marina, você tem que se comportar como o Gabriel. Você tem que chutar. Não importa se tá certo ou se tá errado. Isso é menos importante. Dizer não sei... Ei, bagaceira. Peraí, agora... Peraí. Isso é que dá pra ficar brincando. Tá vendo? Não faça isso em casa. Agora eu não sei mais como para esse negócio de funcionar. Peraí. Parou! Se eu apertar ESC... Ah, pronto. Não, não parou. Ele não para, cara. Ele não quer parar de brincar. Hã? Ah, será que é isso? Não, mas o balãozinho é pra selecionar. Pronto. Vamos selecionar. Não, tá vendo? Será que tem um control apertado? Eu tô dando um ESC aqui. Agora parou. Agora parou. Só que agora eu quero aumentar. Ele não aumenta mais. Pô, eu quero que de laje, hein? Aumenta, miserável. Não, tudo bem. Ele não vai mais aumentar. Eu acho que ele vai me perseguir até o fim da vida. Pronto. Tá. Tudo bem. Então, a gente tem esses caras aqui. A pergunta que eu fiz pra Marina... Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aí, agora. A pergunta que eu fiz pra Marina é assim, ó. O que é um plano conflito serializável? Um plano conflito serializável é um conjunto... Conflito serializável. O que é um plano conflito serializável? É um plano conflito equivalente... A um plano serial. Certo? Aí eu disse... Todo... Eu digo, todo plano conflito serializável é um plano serializável. A minha pergunta é... Todo plano serializável é conflito serializável? Não. Porque se existe uma forma de fazer equivalência que não seja conflito equivalente, e existe, tá? Existe um conjunto de planos serializáveis, certo? Então, existe um conjunto maior que eu chamo de serializável, tá? Que inclui outras equivalências que não são conflito equivalentes, certo? Aí eu posso perguntar pra vocês o seguinte... Bom, se eu não posso garantir que eu tenho todos os planos, certo? De que adianta isso que eu ensinei pra vocês? Eles vão levar os mesmos resultados, mas se ele é só um subconjunto, ele vai ser útil pra mim? Eu não preciso de todos, eu só preciso de um. Então, se eu digo que o conflito serializável pra mim já é suficiente, tá certo? Maravilha! Eu posso usar esse e acabou. Os outros eu não sei. É só pra dizer pra vocês o seguinte. Na hora que vocês começarem a ver, vocês dizem assim... Ah, tá, mas eu consigo construir um plano... Porque tem gente que faz isso, né? Ah, André, eu consigo construir um plano que não é conflito equivalente e é serializável aqui, ó. Aí vai e me mostra. Eu falei... Tá, cara, mas é por causa dessa brincadeira do conjunto aqui, certo? Tá? Eu não estou dizendo pra vocês que o plano... Então é assim, ó. E isso vai pro contrário também. Ah, André, o plano que não for conflito equivalente está errado? Eu não posso garantir que está errado. É. Então, eu não sei... Eu não posso garantir que está certo. Essa é a questão. Se ele não é conflito equivalente ao serial, ele não é serializável, eu não posso garantir que está certo. Mas eu não sei se está errado. Então, o não garantir que está certo pra mim é suficiente pra eu não aceitar aquele plano. Eu não posso garantir, concorda? Então não pode ser no vai que dá, né? Imagina que você é um banco lá. Vai que dá. Não, não pode, né? Porque se não der... Tá? Tá? Um exemplo de que existe... É... Outros tipos de equivalência é que existe um tipo de equivalência chamado equivalência por visão. Certo? A equivalência por visão, ela é uma variante da equivalência por conflito, tá? Ela consegue abranger um conjunto maior de planos. Ela foi criada porque você conseguiria, usando ela, pegar mais planos. Certo? Então veja como é que é uma equivalência por visão. Então a equivalência por visão é assim, ó. Elas possuem, bom, dois planos, né? Tem as mesmas transações de operações. Isso também vale pro outro, né? O plano é... No plano S... Então vamos pegar um plano... É... Que eu tô testando. S e S linha, né? Se numa transação, se um read X em TI for um valor original, ou seja, ele veio antes de S. Então ninguém mexeu nele. Eu li um valor no seu primeiro estado, sem ninguém ter mexido antes, tá? Na outra transação, isso também tem que acontecer. Certo? Então, se eu li um X nessa transação aqui, e esse X na hora que eu li, ninguém tinha alterado ele, Nessa transação tem que acontecer a mesma coisa, tá? É... Tá? Isso é... Agora, a outra coisa é... Se a transação... Se a transação TI leu um valor que foi gravado pela transação TJ, certo? Então eu li aqui o valor que foi gravado por TJ, o mesmo tem que acontecer no outro plano. Então é assim, ó. Eu tô lendo o valor. Ou esse valor nunca foi gravado por ninguém, ou foi gravado por TJ, certo? Se eu tô fazendo isso nesse plano, no outro plano tem que acontecer a mesma coisa, tá? E aí, agora, se no plano S, o right Y, no Y qualquer, é a última operação, ou seja, ninguém vai mexer mais nele depois, a mesma coisa tem que acontecer no outro plano. Tá? Então, a equivalência por visão está preocupada com duas coisas. Tá preocupado com... Na hora que eu leio, se esse cara foi o primeiro, o valor original, ou se ele foi alterado por alguém, e tem que ser o mesmo cara. E na hora que eu gravo, se essa é a última gravação que foi feita, nos dois planos tem que estar igual. Igual, tá certo? Vamos pegar aquele plano e vamos tentar fazer uma equivalência por visão, tá certo? Então a gente vai pegar esse plano aqui agora, tá? Tá? Eu vou duplicar esse plano. O que ele fez aí, né? Ah, esse é o duplicata. Ah, tá. Interfície doida, cara. Tô imaginando... Deixa eu... Como é que eu mudo ele de ordem? Difícil, hein? Ah, deixa eu apagar. Eu queria pegar ele e botar pra cá. Ah, com o mouse é mais fácil. Ok. Pronto. Então agora é esse cara aqui, tá certo? Pra esse cara aqui, eu vou fazer assim, ó. Deixa eu apagar... Deixa eu apagar esses caras aqui. E vamos fazer tudo de novo agora. Vamos pensar uma equivalência por visão, certo? Então na equivalência por visão, eu vou pegar as leituras e vou olhar as minhas leituras, tá certo? E vou me perguntar pra cada leitura quem foi que gravou o cara, tá certo? No plano original e no outro plano, tá? Era mais fácil eu ter importado as seguras de novo, né? Eu queria fazer essa melequeira aqui. Nossa. Trabalhando. É. Não foi uma boa ideia, mas o brincadeira já tá quase no fim aqui. Ah, é que às vezes ele seleciona o cara de trás, aí danou-se. Não seleciono o de trás, obrigado. E mais esse risco. Pronto. Bom, vamos lá. Então a gente vai começar pensando quem é o primeiro, tá certo? Você concorda que esse aqui tá lendo o que a gente chama de um valor original? Né? Ele nunca foi gravado por ninguém, antes. Aqui ele também tá lendo original. Vai, homem. Risca. Não quer riscar. Negócio doido. Ele tá lendo o valor original. Tá certo? Então tá seguindo a equivalência por visão, concorda? Agora vamos ver a outra leitura. Essa leitura aqui. Essa leitura de Y é original? É original, né? Aqui também é original. Tá? Então até agora a equivalência por visão tá valendo. Agora vamos ver essa leitura aqui. Essa leitura é original? Não. Foi gravada por T1 antes. Não é isso? Vamos ver aqui. Essa leitura aqui é original, né? Não foi gravada por T1 antes. Então esse plano não é equivalente por visão. Por causa disso. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Tá. É possível ter o mesmo grafo de precedência com o quê? Não ser equivalente por visão. Não ser equivalente por visão? Ó, você fez uma pergunta muito complicada. Eu teria que pensar nisso. Não sei. Eu tô entendendo o que você tá perguntando, mas... Mas também essa pergunta serve pra quê, né? Só pra saber assim. Não, é sério. O cara me perguntou assim, ó. É possível ter o mesmo grafo de precedência e não ser equivalente por visão? Não, na verdade a resposta é não. Agora você vai dizer por que não. Fez a pergunta complicada, agora eu tenho que responder. Mas eu tô brincando, viu gente? É pra fazer computada. Pode falar. Você perguntou se é possível ter o mesmo grafo de precedência e não ser equivalente por visão. Por que eu disse que a resposta é não? Porque a leitura original, ela é uma raiz, uma árvore de um grafo. E aí a gravação vai ser uma folha, uma função final. E aí, se você tiver uma mudança entre essas duas coisas, é porque você necessariamente é um grafo. Essa é uma boa explicação. Olhando como ele analisa as operações, você vai ver que se você mexer nisso, você vai mexer no grafo. A segunda boa explicação é a seguinte. Se dois caras têm exatamente o mesmo grafo de precedência, eu posso garantir a mesma propriedade. Posso. Se é serializável, continua serializável. Se não é serializável, continua não serializável. Porque é o mesmo grafo de precedência. Concorda? Certo? Se você está me dizendo que é não equivalente por visão, Significa que você está dizendo que dois caras serializáveis... Ah, não, mas pode. Talvez pode. Esse meu argumento não funciona porque é aquela história do conjunto, né? Eu posso ter dois caras serializáveis que não são equivalentes por visão. É, poderia. Talvez. Mas não poderia. Não, por esse argumento não dá certo. Eu acho que o argumento do Lucas está melhor. Eu acho. Mas eu queria gastar mais tempo. A gente fez uma resposta assim meio de... Se servir para alguma coisa essa pergunta... Não, mas eu entendi por que você fez essa pergunta. Porque o grafo serve para caracterizar o que a gente tem equivalência. Olha, grafo não é para equivalência, tá? Porque o grafo, ele não analisa... Ah, você quer estar falando? Eu vou fazer o grafo dos dois e vou olhar se os dois têm o mesmo grafo. Olha, é porque grafo serve para você... Não, se você tem o mesmo grafo... Se você tem o mesmo grafo, você está falando que você tem uma equivalência por conflito, né? Porque é o mesmo grafo, né? Você tem uma equivalência por conflito. Mas a equivalência por visão é mais ampla. Eu teria que pensar nisso. Bom, coisas dão errado, e a gente vai estudar isso. E quando coisas dão errado, numa transação... Aqui é porque a gente está dando um overview dos problemas que a gente tem que enfrentar. Quando coisas dão errado, podem acontecer por várias razões. Numa transação, certo? Pode acontecer porque o computador falhou. Então teve um crash ou uma queda de sistema. Certo? Pode ter sido porque houve um erro no próprio programa que está executando a transação. Tá? Pode acontecer condições de exceção detectadas na transação. A gente vai ver isso. Então tem umas coisas que a gente vai olhar na transação. Por exemplo, quando a gente faz concorrente, às vezes tem uns problemas que acontecem, como um deadlock. E aí eu tenho que... E isso é um problema. Eu tenho que tomar alguma... Né? Ah, não. Desculpa. Esse é o quadro. É a posição do controle de concorrência. Às vezes, deadlock, alguma coisa faz com que eu fale. Eu preciso parar para a transação, interromper. Mas às vezes tem algum erro local. Alguma coisa que aconteceu ali e que fez com que a transação tivesse que ser parada. Mas eu também posso ter um dano físico. O HD pode dar problema. Tá? Problemas físicos, catástrofes. Né? Quem assistiu aquele filme lá do... Caiu um avião na casa. Não sei se a gente fica anos da vida dele no subsolo. Não assistiu esse filme? É muito bom. Hã? O nome do filme agora é... É um cara que... Eu acho que ele... Ele sai do sótão da casa dele. Tipo, ele viveu no sótão uns 20 anos. Aí com 20 anos de idade ele sai. Você nunca viu esse filme, não? 20 ou 30 anos, sei lá. Não? Não mesmo? Não foi bom. Tem bolha ou você assim? Hã? Tem bolha? Não é uma bolha. Na verdade, o pai dele era meio neurótico e criou um abrigo antiaéreo embaixo da casa. Hã? Aí... Aí... Tem um dia... Ele começa a ouvir uns negócios estranhos e ele acha que começou a guerra. Aí eles vão pro abrigo antiaéreo. E coincidentemente cai um avião em cima da casa dele por acidente. Não tinha... Não tinha tido guerra nuclear nem nada. Só que aí o cara mediu a questão de radiação, não sei o quê. E ele disse, não, a gente só pode sair daqui a, sei lá, 30 anos. Aí eles ficam vivendo lá embaixo 30 anos. Mas não tinha tido guerra, não tinha tido nada, né? Aí depois de 30 anos... O menino nasceu no abrigo antiaéreo, né? E viveu a vida inteira lá. E depois ele sai. É bom esse filme. Hã? É bom? É muito bom. Agora eu não lembro o nome. Então a gente vai ver o seguinte. A transação, quando eu falo sobre falhas, eu tenho uma questão importante que eu tenho que ver, que é o seguinte. A transação está acontecendo, tá certo? E tem sempre um momento que acontece uma falha, certo? Pode ser um crash. Vamos chamar de crash, genericamente. Falhou, tá? Então, o que que eu tenho que garantir se eu quero garantir a atomicidade? Certo? É que ou a transação é toda executada, ou nada é feito. Significa, nesse caso, que T1, T2 e T3, elas têm que persistir. Eu não posso fazer o que eu fiz nelas. E a gente vai ver como a gente vai garantir isso. E T4 e T5 têm que ser desfeitas, tá? Inteiramente desfeitas. Aí tem um processo chamado rollback para desfazer essas transações. Aí tem a questão da durabilidade. A durabilidade é assim, né? Se parar o SGBD, se cair um avião em cima do negócio, T1, T2 e T3 tem que continuar persistindo. Como é que a gente garante a durabilidade? Que é o permanecer, a gente também vai discutir isso, tá? Bom, mas fechando essa parte aqui, essa aí é uma figura que eu peguei agora não sei mais da onde, mas que mostra o que é um plano serial, um plano livre de cascata, estrito, recuperável, lembra? Todas aquelas coisas que a gente foi vendo. Conflito serializável, serializável por visão e todos os possíveis planos. Ok? Bom. Então agora, mais um exercício pra vocês. Não acabou a aula ainda não, viu? Ainda tem mais coisa, mas é um exercício. Deixa eu dar uma pausa aqui.